Olá pescadores, eu sou o Will Fimben, eu sou o Steph da Z-Man e hoje eu vou dar uma dica muito legal de customização de isca para vocês. Pessoal, vocês vão precisar de um popshed, tá? Esse popshed ele tem que ser de 5 polegadas, tá? Você vai precisar de um TRD Spins, tanto o Willow, que é esse compridinho aqui, quanto o colorado, que é o arredondadinho, tá? Vocês vão precisar de uma tesoura muito bem afiada, tá? Para você cortar a isca. Um uns offset 6 barra 0, tá? No caso da popshed, 5 polegadas. E eu estou usando aqui um barbante só para vocês visualizarem melhor, tá? Na verdade aqui você vai usar um pedaço de líder, tá bom? O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos trabalhar o popshed. Ó pessoal, não tenham dó, tá? A isca vai ficar muito legal, ela vai fazer um trabalho diferente. Assim, ela faz um trabalho de popper, tá? Se você customizar da maneira que eu vou te ensinar agora, ela vai trabalhar como popper, um pouco mais suave. Ela vai trabalhar como stick, ela vai trabalhar como zara e como uma subsuperfície tweeting bait, tá? Tudo num trabalho só, fiquem ligados. Primeiro, vocês estão vendo que ela tem 4 nadadeiras aqui atrás, além do rabo. Nesta última nadadeira, você vai vir com a tesoura e vai cortar uns 5 milímetros para trás o rabo. Você corta o rabo fora. O rabo você não vai mais utilizar. O próximo passo é você tirar a parte de baixo da boca. Se vocês observarem, a boca vem, a boquinha popper vem e tem uma segunda parte mais gordinha aqui. Você vai simplesmente cortar a mandíbula da isca praticamente, bem, encosta a tesoura aqui naquela parte mais gordinha e corta. Você vai tirar uma pequena parte, você pode ver que ela ficou reta com essa protuberância que ela tem aqui. Você vai vir, você vai tirar, vai desbastar os cantinhos vivos que ficam, vai dar uma arredondadinha, vai deixar isso mais bonitinha. Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, tá bom? Ela ficou assim. O próximo passo que vocês vão fazer é pegar o TRD Spins, que é um inserto de spinner da própria Z-Man. E você vai inserir bem no meio do rabo que você cortou, tá? Bem no meio. Vai pegar, vai inserir a pontinha. É um pouco difícil no começo, mas depois ele vai ficando mais fácil, tá? Insere bem no meio. Empurra. Empurra. Bem. Que ela vai entrando aos pouquinhos, tá? O elastec é muito elástico. Depois que ele entrou um pouquinho, tá? Você pega e com o dedo você segura aqui no TRD e puxa assim, ó. Pra ele morder o elastec lá dentro. Ó. Ele é um pouquinho trabalhoso, mas é bom, porque ele não sai facilmente. Você pode pegar vários peixes e ele não sai facilmente da isca, tá? Fica bem preso. Ela fica assim, tá? Ela fica assim com esse spinner. Agora, além do trabalho que a própria isca vai ter diferente, ela vai ter um trabalho de spinner no rabo. Então ela vai ter brilho, ela vai ter vibração. Tudo em uma isca só. Soft. Soft, anti-enrosco. Tweeting bait, popper, stick, zara e spinner numa isca só. Vocês vão pegar o anzol e vocês vão passar bem no meio da boca, tá? E vão sair bem no meio da abertura. Não vão pegar só uma pequena quantidade. Vocês vão pegar uma quantidade um pouquinho maior, que vocês vão sair bem no meio da abertura aqui da isca, tá? Vocês vão passar o anzol. Virar. O interessante é que nessa montagem, tá? O líder, o nó, vai entrar lá pra dentro da boca da isca. Vai ficar escondido dentro do elastec, tá? Ó, observe aqui, ó. Vai ficar lá dentro da boca da isca, tá? Ó. O líder vai sair lá de dentro, tá? E você vai inserir o anzol bem onde ele ficar. A tendência é que o anzol fique bem pra trás, tá, pessoal? O anzol ficando mais pra trás da isca que possível, ó. Vocês vão medir aqui, ó. O anzol ficando mais pra trás. Quanto mais pra trás o anzol ficar, Mais o peso vai tá pra trás da isca, tá bom? E quanto mais o peso ficar pra trás da isca, tá? Quanto mais o peso ficar pra trás da isca, Melhor ela vai trabalhar de stick, tá? Ela vai ficar mais verticalizada na água, ó. Inserimos aqui, tá? Inserimos na isca. Ela tem uma saliência nas costas. Você pode deixá-la mais em timrosco ainda, Colocando uma pequena quantidade de elastec na ponta do anzol, tá? E ela vai ficar desta maneira, tá? Desta maneira aqui. Desta maneira, ela vai trabalhar assim na linha da água, tá? Quando você puxar, ela vai bater o queixo na água, Vai fazer o barulho de popper. Se você trabalhar ela com mais velocidade, Ela vai fazer um trabalho de stick. Se você cadenciar o recolhimento, Ela vai trabalhar como se fosse uma zara, tá? E se você quiser, você trabalha ele em recolhimento contínuo, E esse spinner vai fazer uma turbulência muito grande na água, Como se fosse um spinnerbait ou até mesmo uma buzzbait. Então, você vai pegar muito peixe com essa isca, E ela é 100% anti-enrosco. Pessoal, essa é a montagem, tá? Todos os itens que a gente necessita pra essa montagem, Vocês vão encontrar na Zeman Brasil, Ou nos melhores lojistas pertinho da sua casa. Se você, por um acaso, não conhece nenhum lojista que tenha Zeman, Passe o link que tá aqui abaixo desse vídeo pra ele, E ele vai fazer um cadastro, E logo, logo, ele vai ter o mais breve possível as iscas, Aí pertinho da sua casa. Valeu, eu sou o Will Finley, E até a próxima dica.